Olá, pessoal, aqui é o Professor Barone. Sejam bem-vindos aqui a mais um quadro de perguntas, respostas, cinco dúvidas, como vocês sempre gostam, só que hoje são dez dúvidas. Muito legal, chegaram muitas coisas aqui para a gente sobre fundos de tijolos, inclusive uma pergunta bem legal, no longuíssimo prazo, um bom fundo de tijolo tende a ter um retorno maior do que um bom fundo de papel? Então fique comigo até o final, que a gente vai ter a resposta para essa e mais outras nove perguntas. Então, dez dúvidas hoje, mas antes disso quero lembrar a todos vocês que a gente está aqui na semana de aniversário da Suno, aqui a próxima da semana de aniversário, já chegando, então está aqui para que vocês possam acessar na descrição do vídeo mais informações sobre essa semana tão especial que acontece de aniversário da Suno. Então, quero lembrar também que está disponível aqui o cupom FI, 56% OFF, para que você possa adquirir um curso de fundos imobiliários com um desconto bem legal. Mas vamos às perguntas, começando aqui pela número um, há potencial para surgir algum novo segmento aqui no Brasil? Sim, sempre há espaço, eu estou muito aí otimista que comece a crescer essa área de data center, eu acho que é uma área muito forte nos Estados Unidos, que aqui no Brasil poderia ganhar mais tração, gostaria muito de ver esse setor, gostaria também de ver esse setor de farmácias, eu acho que é muito importante também, são bons pontos comerciais, que quem sabe algum dia possa aparecer aqui dentro do mercado de fundos imobiliários no Brasil. Vamos aguardar de pouquinho a gente chegar lá, mas sim, há sempre espaço para novos segmentos de fundos imobiliários. Alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis, mais complexos de serem transformados em fundos imobiliários, até porque pela estrutura do próprio locatário, estrutura da operação. Mas eu acho que esses que eu pontuei aqui seriam bons investimentos para fundos imobiliários. Pergunta número 2, o setor de lajes é furada? Não, não é isso, na verdade, se você volta 10, 12 anos atrás, o setor de lajes era praticamente 2 terços do mercado, e hoje é 10%, pouco mais, pouco menos. A questão é que ficou muito evidenciado nesses últimos 10 anos que o setor de lajes acaba ficando mais concentrado e tendo resultados melhores quando está em regiões primárias, especificamente de São Paulo. E alguns fundos imobiliários acabaram tendo portfólios mais híbridos em outras cidades, em outras regiões exógenas dessas áreas primárias de São Paulo. E o que acabou gerando mais dificuldade de conseguir gerar valor para o cotista, conseguir um resultado melhor para o cotista. Então, boa parte dos fundos de lajes corporativos tiveram muitas dificuldades e ainda continuam tendo. E, como agravante nessa situação, alguns fundos fizeram uma alavancagem ali naquele momento da pandemia, onde estava com muita dúvida sobre a questão do home office, apareceram oportunidades de compras e os juros estavam baixos, então alguns desses fundos se alavancaram. Então, isso acaba gerando agora um efeito complexo, duplamente, para que possa ser superado. Por outro lado, fundos que estão mais focados nessas regiões primárias de São Paulo têm conseguido, aí mesmo que, aos poucos, reconquistar o espaço das lajes corporativas no mercado de fundos imobiliários. Tudo bem? Questão número 3, ainda relacionado a lajes corporativas. Em lajes corporativas, é melhor ter o controle do prédio ou participações menores? No geral, controle do prédio, acima de 50%, porque você fica mais confortável para aprovações em assembleias que permitam reformas, retrofits, manter o prédio mais atualizado. Uma outra alternativa é mesmo não tendo o controle do edifício, você fazer um acordo de acionistas, acordo de proprietários ali, para que você possa ter algumas decisões em conjunto com um documento que mostra e representa essa união. Claro que vão ter algumas clausas específicas ali, mas, no geral, mostrar que você tem um certo bloco de controle dentro da operação. Já no caso de participações menores, a gente tem que olhar caso a caso. Alguns fundos estão vindo com essa proposta de pequenas frações em vários prédios. Isso tem que esperar um pouco tempo para mostrar como é que isso se desenvolve. Porque se você tiver pequenos conjuntos em vários prédios, você tem uma dificuldade de gestão administrativa, acaba sendo mais oneroso para a estrutura. E a gente precisa esperar alguns ciclos aí para ver como é que esses prédios vão se manter atualizados, e se existe aí também algum acordo de acionistas, mesmo com participações bem pouco relevantes, para que você possa fazer parte de algum bloco de controle. Então, tem que analisar caso a caso. Mas, se tiver que escolher entre controle e participações minoritárias, o controle, em geral, ele até vale mais do ponto de vista de negócio. Então, se você for vender uma participação em um prédio, o qual você tem controle, você tende a receber um prêmio adicional por isso. Tudo bem? Questão número 4. Gestor de logística em plena expansão. É um ponto de atenção, visto que podemos ter virada do ciclo imobiliário? Esse assunto foi, inclusive, o mais evidenciado ali em 2021, 2022, quando vários projetos começaram a aparecer aí, a se tornarem reais, né? Em função da necessidade ali da pandemia, para atender toda essa demanda logística. E muitos ficaram preocupados. Será que vai absorver? E o que a gente tem percebido aqui, mesmo tendo uma atividade construtiva, um milhão de metros quadrados sendo entregues aí, entre um ano e outro, o mercado tem absorvido bastante dessa ABL. Lembrando ainda que nós temos um déficit logístico no Brasil muito grande, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos hoje uma necessidade de estar próximo de regiões metropolitanas que não seja especificamente São Paulo, então, outras capitais no norte e no nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, tem também uma demanda importante hoje para a logística. Agora, eu concordo com você. Logística tem uma relação muito forte com o PIB, com a economia. Então, se nós tivermos, em algum momento, um enfraquecimento econômico, o setor logística sente sim, tá? Por outro lado, os fundos imobiliários têm ficado cada vez mais próximos de galpões novos, de ativos novos. E esse estoque novo acaba sendo uma grande vantagem, no geral, para se conseguir aumentar o valor do metro quadrado do aluguel. Isso também foi um ponto bem complexo nos últimos cinco, seis anos, eu diria. Os valores dos aluguéis de logística ficaram meio que parados. E agora, com o custo da construção que subiu desde a pandemia para cá, a gente tem percebido que as revisionais têm sido mais favoráveis aos fundos, ou seja, aos proprietários. Então, eu acredito sim, o setor de logística vai continuar crescendo, embora a gente não pode tirar esse ponto de atenção conforme a sua própria pergunta. Tá certo? Questão número cinco. Me parece que os fundos de renda urbana têm maior gestão ativa. É algo inerente ao setor? Sim. Porque você tem imóveis de ticket menor, de valores menores, e você consegue negociar com players locais. Então, imagina que você tem cidades do interior de São Paulo, algumas do Nordeste, e você consegue, no Sul também, algumas operações aconteceram. Então, você consegue acessar um player, uma família, um investidor da cidade que tem um poder aquisitivo maior. Então, sim, é mais fácil, eu diria assim, com todas as aspas aí, de você fazer uma gestão ativa em um ativo de renda urbana, do que em um galpão logístico de 200 milhões de reais, numa laje corporativa de 400 milhões de reais. Ou mesmo num shopping center. Então, sim, a renda urbana, ela favorece bastante a geração de valor no longo prazo com gestão ativa. Por isso que a gente gosta tanto desse setor e vem falando pra vocês que tem uma avenida importante de crescimento aí. Questão número seis. Mas antes dela, vamos lembrar, hein, pessoal? Tá aqui o QR Code, você tem a descrição do vídeo pra acessar aí pra semana do aniversário da Suno. Lembrando também, fiz 56% off pra que você possa adquirir aí o curso de fundos imobiliários com grande desconto. Questão número seis. Quando um FII vende um ativo, o resultado de caixa futuro não reduz e traz para baixo o valor da cota? Não necessariamente. Você tem uma gestão ativa, o que vai acontecer? Você tá gerando um ganho adicional, o rendimento pode melhorar, né? Não quer dizer que vai, mas pode ou tende a melhorar via de regra. O caixa, o lucro é distribuído, né? 95% do lucro é distribuído. E você tem o principal voltando. O que tem de polêmica aí, que eu diria, é que quando volta esse valor original, o poder de compra, né? Vamos supor, o fundo fez uma aquisição agora, cinco anos depois ele vendeu. O ganho de capital, 95% vai ser distribuído pro cotista. E aí volta um principal que já não consegue mais comprar um imóvel como ele comprou lá atrás. Mas isso não é problema. Não é problema mesmo, porque você recebeu 95% do resultado, ou seja, você se apropriou daquele ganho e o fundo, ele sempre tem caixa. É aí que entra o princípio da gestão ativa. Ele sempre tá fazendo negociações. Então, ao mesmo tempo que ele vai vendendo, ele vai comprando novos imóveis. Cabe a você ter esse discernimento que ao receber parte desse ganho de capital, é prudente que você reinvista uma certa parte até pra proteger o seu patrimônio de uma maneira mais, assim, robusta, mais segura, tá? Não vou definir aqui um percentual, acho que não há necessidade de chegar nesse número, até porque não existe esse número mágico. Mas eu acho que é importante você considerar algum reaporte, né? Você pode consumir uma parte, mas considerar um reaporte como uma forma conservadora de você comprar mais cotas e, de certa forma, você repõe essa possível perda que você tá sentindo aí, como você falar, né? De reduzir o valor da cota. Reduzir o valor da cota não necessariamente, mas reduzir o poder de compra quando volta o principal pro fundo pode acontecer sim, tá bom? Então, mas isso não é ruim, tá? Que fique claro, isso é um ponto polêmico, inclusive, mas isso tá longe de ser ruim. É uma questão de característica mesmo. Distribui 95% do resultado líquido, do lucro daquela venda, o principal volta, mas aquele lucro você se apropriou. Então, você pode, inclusive, pegar aquele lucro e comprar tudo de novo de cota e você vai impulsionando o seu rendimento no longo prazo com gestão ativa. Então, gestão ativa é, sem dúvida nenhuma, uma força que catalisa muito o crescimento para o investidor e para o fundo como um todo, tá? Questão número 7. Fundo de tijolo é diluído se eu parar de aportar? Não, não é diluído. A questão é que a gente já falou sobre isso. Existe uma diluição que as pessoas associam, né? Eu tenho aqui 100 cotas de um fundo que tem 1 bi de patrimônio. Então, você tem uma participação que já é 0,0000 ou alguma coisinha. Se você, se esse fundo cresce para 2 bi e você não compra, você vai ter menos, mas em termos relativos, né? De participação. Mas isso não vai mudar. Porque o que importa para você, investidor pessoa física, é o reais por cota. Isso é o mais importante. Então, onde eu quero chegar? O fundo de tijolo que cresce, você tem que ver. Primeiro, se está respeitando o patrimonial. Segundo, se ele está colocando os custos dessas emissões sempre para fora do fundo para você não ser onerado. e mais do que isso, o rendimento por cota se está tendenciando para crescer. Claro, isso não vai ser um reloginho, mas se você olha uma tendência e ela com as emissões está melhorando o rendimento por cota, eu acho que isso por si só é muito mais importante do que um efeito de uma diluição de participação que é muito pouco expressiva para nós, investidores, pessoas físicas, tá bom? Questão número 8. Quanto maior o cap rate, melhor? Não necessariamente. Essa resposta é rápida. Sempre que você pode ter mais cap rate, mais retorno, você pode ter também um pouco mais de risco. Então, alguns imóveis menos óbvios tendem a ter um cap rate maior, então, com um pouco mais de risco também. Então, num portfólio, você tempera talvez um pouco mais de risco e menos risco para que fique dentro de uma média interessante para o investidor. Questão número 9. Por que o tijolo vem perdendo participação no IFIX ao longo dos anos? Eu acho que é uma questão de ciclo. Primeiro, há 15 anos atrás, não se tinha praticamente fundos de papéis. Eles começaram a ganhar mais tração em 2015, 16, 17. Eles começaram a ficar mais evidenciados. E, claro, no gosto do brasileiro, até porque o fundo de papel, ele tem uma facilidade para você entender essa dinâmica do IPCA+, do CDI+. Então, ele acabou chamando mais atenção, mas também teve um ciclo muito positivo para o fundo de papel entre 2020 e um pedacinho ali de 22. Então, isso fez com que o crescimento do indústria de fundos de papel fosse muito acentuado. Agora, o que a gente está vendo é o inverso. O tijolo está crescendo mais do que o papel. Então, essa participação no IFIX deve diminuir. Já chegou em 44%, 45%. Deve diminuir. Acredito que um ponto de equilíbrio vai ser alguma coisa por volta de um terço. No máximo, ali, 40%. Um terço é um número que eu acredito mais. Então, 33%, 35%. E parece um ponto de equilíbrio olhando para o horizonte de médio prazo entre tijolo e papel. Tá bom? Questão número 10. No longuíssimo prazo, um bom fundo de tijolo tende a ter um retorno maior do que um bom fundo de papel. Para responder essa dúvida, eu preparei aqui muito rapidamente, bem singelamente, um gráfico para que vocês possam ver. Então, aqui, eu peguei dois fundos muito bons de tijolo e de papel. KNRI e o Canip. O Canip, embora seja ainda um fundo restrito a investidores qualificados, mas é um bom fundo. Acho que vale a comparação. Outro ponto de atenção aqui é que o Canip começa em 2016. Mas eu fiz isso de propósito, porque acho que 2016 é quando realmente a indústria de fundos imobiliários começa a ganhar mais tração. Eu sempre falo isso para vocês, 2016, 2017, até uma operação de 2018. Mas nessa época é onde os fundos começam realmente a ganhar mais maturidade do que é gestão ativa, do que é geração de valor. Então, se você olhar dois fundos bons da mesma casa que a gestora do Quineia, você vai perceber, o azul é o KNRI e o vermelhinho é o Canip. O KNRI levou uma certa vantagem, mas eu diria que muito próximos. Então, um bom fundo de tirolo e um bom fundo de papel são interessantes para se comprar uma carteira. Não estou dando recomendação aqui, não é essa a proposta. Eu só peguei aqui um exemplo específico de duas gestoras. Mas aí eu peguei e fiz um outro pequeno exercício. Eu troquei o Canip por um outro fundo que é o BTCI. E por que é o BTCI? Propositalmente, porque ele tem um histórico desde 2011. Ele é o antigo FEX, que é o Excellence, que depois fundiu com outro do BTG, mas ele tem um histórico maior. Então, veja aqui, embora o BTCI leve uma certa vantagem no KNRI no longo prazo, mas eles andaram de certa forma juntos. Então, no fim das contas, um fundo de papel bom acaba tendo mais rendimento e menos valorização de cota, só que uma coisa compensa a outra. E um bom fundo de tijolo acaba tendo uma distribuição mais constante, mais previsível e a valorização da cota acaba acontecendo, então uma coisa acompanha a outra. Então, na minha opinião, você buscar e ficar próximo de bons fundos de tijolos e bons fundos de papéis acaba sendo a melhor alternativa no fim das contas. Eu não fiz mais nenhum slide, mas eu fiz alguns exercícios aqui. Inclusive, se você olhar nesse próprio gráfico, entre 2012 e 2016, a indústria de fundos imobiliários já ficou praticamente parada. Então, você tinha uma certa instabilidade de entendimento do produto, você tinha uma certa escassez de gestoras que estavam realmente procurando teses mais alternativas. Então, quando você coloca, às vezes, um fundo mais indexado ao CDI, em função dessa largada ter sido muito mais favorável ao CDI, esse gráfico acaba passando uma mensagem, um falso positivo, por isso que eu não quis trazer, porque eu acho que ia acabar confundindo vocês, porque você tem numa janela de 12, 13 anos, você acaba tendo 5 anos onde os fundos ainda estavam se reorganizando e, por outro lado, um fundo CDI, ele está andando, o CDI está lá. Inclusive, a gente teve picos de CDI nesse período, inclusive, chegando também em 14, alguma coisa assim. Mas eu acho que esse gráfico aqui é o que melhor representa, porque a indústria de fundos imobiliários, na minha visão, ela renasce em 2016, 2017. Então, respondendo à pergunta, no geral, um bom fundo de tijolo, um bom fundo de papel no longuíssimo prazo, tendem a ser bons investimentos, porque são boas escolhas. A questão é você sempre fazer a revisão da sua carteira para que você possa manter sempre ali o mais próximo possível dos bons fundos para que você possa ter rendimentos equivalentes. O que acontece é que um fundo de papel acaba diminuindo um pouco a volatilidade da carteira, ele passa a ser um pouco menos impactado por questões pontuais de vacância, algum momento econômico ali. Então, na minha opinião, de novo, uma carteira equilibrada entre papel e tijolo, não precisa ser 50, 50, talvez 60, 40, 70, 30, vai depender muito do que você tem que não seja fundo imobiliário. Então, se você já tem bastante renda fixa, talvez ter um pouco menos de papel e mais tijolo seja a melhor alternativa, então, 70, 30, 70, 75, 25. Se você tem menos renda fixa, aí você pode ter um pouco mais de fundo de papel. Acho que, na minha visão, essa estratégia tende a funcionar melhor. Tá bom? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo. FI 56 off, cupom de desconto. Lembrando também que está o QR Code para que vocês possam acessar. Está na descrição do vídeo também. Sete anos da Suno, então, você tem aí todas as condições bem interessantes para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.